Você tá ligado quando o cara fica dando em cima de uma mina e ela totalmente não tá interessada e ele simplesmente não se toca? Pois é, parece que isso tá acontecendo esses dias no Twitter com o Steve Barton fazendo post após post pedindo pra Behavior e o Matiocotê trazerem o Art The Clown pro DBD. E o Matiocotê nessa situação é a gostosa e ele tá deixando o cara totalmente na mão. E eu não sei se vocês estão ligados, mas esse é o palhaço que tá em todos os sites de notícia e no canal do Peter aqui. Aparentemente esse filme tá fazendo as pessoas passarem mal, vomitarem e até irem pro hospital. Esse cara do Twitter disse que teve que chamar uma ambulância pro amigo dele depois de ver esse filme. Cara, esse é o tipo de notícia que tava saindo quando lançou os clássicos como Psicose e o famosíssimo Exorcista. Não tem maior elogio pra um filme de terror do que fazer os telespectadores literalmente irem parar na UTI. Finalmente o cinema 4D chegou. Acho que você pode dizer que esse filme tá de matar. Essa foi de fuder, eu sei. Esse filme foi descrito pelo grande Stephen King como um filme que vai te enojar de uma forma old school. Cara, ser elogiado pelo Stephen King é uma coisa tão foda que o cara tirou um print e depois emordurou esse print. Mas de onde foi que surgiu esse palhaço que estourou do nada? Por incrível que pareça, a arte já tava por aí matando gente no Halloween desde 2008, quando foi feito seu primeiro curta-metragem que nos apresenta um palhaço gótico barra mímico de saco cheio que aterroriza uma moça jovem, até o momento que ele toma um DS e obviamente ele decide tunelar ela. O filme acaba com a cena pesadíssima da jovem moça com todos os seus membros cortados e não tem nem perigo de eu colocar essa cena no YouTube. O sucesso desse curta foi tão grande que rendeu um longa-metragem chamado All Hallows Eve, o primeiro filme esquecido de arte que foi feito a partir de uma vaquinha de fãs e essa vaquinha rendeu 35 mil dólares. E acabou que o primeiro filme do arte fez tanto sucesso que eles fizeram outra vaquinha. E essa vaquinha arrecadou um orçamento de 100 mil pro próximo filme chamado Terrifier 1. E esse filme é muito da hora, cara. Se você não tiver um estômago fraco, eu recomendo. E claro, esse filme também foi um grande sucesso. Então eles fizeram outra vaquinha e dessa vez eles arrecadaram 250 mil dólares para fazer uma festa de gore e violência chamada Terrifier 2. O motivo dos filmes de Damian Leone serem cheios de violência é porque ele é um artista que faz maquiagem para filmes violentos. E ele meio que utilizava os seus filmes para mostrar os seus talentos. Só que no fim das contas, ele acabou virando um diretor de um filme que já faturou mais de 3 milhões de dólares em menos de 3 semanas. E olha que o filme está sendo exibido em apenas 700 salas de cinema e já tirou Top Gun Maverick do top 10 desses filmes das últimas semanas. Terrifier é um projeto movido por fãs que fez história esse mês. E se a Behavior quiser capitalizar no hype do filme, o Steve Barton está mais disponível que o meu amigo que posta Pai Taon no status do Zap todo santo dia. Mas agora a pergunta é, será que o Matiocotê quer que o Art The Clown venha para o DBD? A petição para ter ele no jogo já está aí há mais de 3 anos e não bateu nem mil assinaturas. Para você ter uma ideia, a petição para a volta de Stranger Things no DBD já tem mais de 40 mil assinaturas. Será que os fãs não querem Art The Clown no DBD ou simplesmente eles nem sabem que o DBD existe? Será que teria problema ter dois palhaços no jogo? Aliás, se fosse para vir um palhaço, será que a Behavior não daria prioridade para uma figura mais estabelecida como o Pennywise? E se Art e o palhaço viessem para o jogo, qual seria o poder dele? Será que pela primeira vez a gente iria ver um killer que desmembra as vítimas? Será que o Dwight ia correr por aí sem um dos seus braços enquanto a Claudette está com seus intestinos saindo? Eu realmente não faço ideia, mas eu diria que nesse momento a mira da Behavior está em Stranger Things e eu diria que no Jason também, já que aparentemente ele teve os seus problemas legais resolvidos. Mas pelo que a Behavior fez com o meu Billy, se eu fosse o Art, eu teria medo de vir para o DBD. Descubra o que houve com o Caipira clicando no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Beba sua água, coma seus vegetais